Quadrinhos Turma da Mônica, Magali em companheiro de passeio Quadrinhos Turma da Mônica, Magali em companheiro da Mônica, Magali em companheiro de passeio Quadrinhos Turma da Mônica, Magali em companheiro de passeio Quadrinhos Turma da Mônica, Magali em companheiro de passeio Quadrinhos Turma da Mônica, Magali em companheiro de passeio Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.